Só o teu amor pode me preencher Só o teu amor inunda todo o meu ser Só o teu amor pode me preencher Só o teu amor inunda todo o meu ser Gotas de sangue me atrairão A tua cruz, a tua cruz me revelou O teu amor, o teu amor me envolveu Hoje sou teu, minha alma canta a ti esta canção Gotas de sangue me atrairão A tua cruz, a tua cruz me revelou O teu amor, o teu amor me envolveu Hoje sou teu, minha alma canta a ti esta canção Só o teu amor pode me preencher Só o teu amor inunda todo o meu ser Só o teu amor pode me preencher Só o teu amor inunda todo o meu ser Só o teu amor inunda todo o meu ser 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 Obrigado.